Eu sou Marilda Toledo e vou te passar duas dicas valiosas para você que está começando a pintar com estêncil. Sempre planeje seus projetos, estude antes de começar a pintar. Os estêncils gatas arteiras tem uns furinhos para você encaixar na hora da pintura e não se perder. Esses furinhos vão te ajudar na hora de fazer a pintura do jeito que está no projeto do estêncil. Mas, nesse caso aqui, que estou fazendo um projeto com vários estêncils e posições diferentes, eu não uso os furinhos. Outra dica é, se você for fazer um jogo de banho, para as peças ficarem o mais parecido possível, pinte a primeira peça e depois tire o risco base, do jeito que está aqui, sem detalhes. E transfira para as outras toalhas com carbono. Assim, todas as toalhas vão ficar iguais. Se você gostou dessa dica, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e também compartilhar. Até a próxima dica! Tchau! Tchau! Tchau!